bom, vamos falar sobre as pesquisas eleitorais então o mais incrível que tudo isso possa aparecer para a grande mídia o partido democrata acusar de fascista o candidato que apoia ela, etc isso não está dando certo vocês estão acostumados com as pesquisas que eu já venho trazendo aqui no Paulo Figueiredo Show mas hoje vocês vão ver algo inesperado porque em todos os últimos programas, sem exceção eu tenho trazido a média do site do RealPeerPolitics o site mais famoso, agregador de pesquisa para que a gente tenha que entender em que pé está a eleição americana ali, mais ou menos no voto popular na última quinta-feira, para vocês terem uma comparação a média desse site dava uma vantagem para a Câmara Harris de 0,2% no voto popular e já naquela ocasião, eu tinha dito que esses números não seriam suficientes para a Câmara Harris vencer no colégio eleitoral já que ela ia ter que abrir uma margem muito maior no voto popular então, se ela ganhasse por 0,2%, digamos que as pesquisas estivessem precisas não estivesse superdimensionando a votação do candidato democrata como fizeram em todos os últimos anos e subestima digamos que estivesse precisas e ela estivesse 0,2% esse tivesse sido o resultado Donald Trump certamente seria o presidente dos Estados Unidos com boa vantagem no colégio eleitoral que é o formato da eleição americana alguns falam que ela precisa vencer com mais de 3 outros chegam a dizer que ela precisa vencer com mais de 4 porque de tão concentrados são os votos democratas eu não sei eu sei que abaixo de 3 é difícil ou seja, se Câmara Harris tiver 3 pontos a mais se a votação nacional for 53 51 Kamala Harris e 48 Trump, alguma coisa do tipo tem 1% que pode ir para um outro candidato tem candidatos independentes se ela tiver 3 pontos de vantagem sobre Donald Trump nós teremos Trump presidente provavelmente só que para surpresa de muitos olha como está a média do Real Clear Politics hoje pela primeira vez desde o início não da campanha eleitoral mas de todas as campanhas eleitorais do Trump durante um momento de campanha ele esteve ali à frente do Joe Biden uma época mas Joe Biden não era sequer o candidato pela primeira vez desde o início de uma campanha eleitoral o Trump aparece à frente de um candidato democrata o Trump nunca esteve à frente da Hillary o Trump nunca esteve à frente do Joe Biden em 2020 muito pelo contrário e agora está à frente da Kamala Harris Oi que legal que você gosta dos meus vídeos mas ainda mais importante do que eles é o meu curso lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade e eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já administrado no Brasil com mais de 6 mil alunos é o fim da América e do mundo como conhecemos só que o que é bom chegar ao fim depois de 3 anos e 7 turmas eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso então essa é portanto a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa tem um link para você aqui na descrição é por tempo limitado e com vagas limitadas de novo é a última turma haja agora para não se arrepender um abraço eu expliquei um milhão de vezes que a campanha eleição americana não é decidida no voto popular mas no colégio eleitoral o voto popular é uma métrica importante porque mesmo perdendo nele o candidato republicano ainda pode vencer trago aqui o exemplo da Hillary em 2016 Trump perdeu para Hillary em 2016 por 2.1 no voto popular mas ganhou no colégio eleitoral não é que a eleição americana não tenha voto popular é que são 51 eleições uma em cada estado e no Distrito de Colômbia votos populares acontecendo por todo o país e aí é formado o colégio eleitoral então em vez de você jogar todo mundo num bolo você tem vencedores por estados e quem conseguir chegar a 270 né que a maioria dos votos no colégio eleitoral leva e o ponto aqui é que se o Trump tá à frente mesmo volta volta pra mim por favor hoje estamos com o Mateus aqui no no programa saldem aí uma salva de palmas pro Mateus que tá operando o programa pra gente hoje é mas Mateus volta por favor pra esse último gráfico que você mostrou do Real Clear Politics porque se o Trump em 2021 tava atrás perdão em 2016 ele ganhou a eleição mesmo estando atrás né vou te dar um exemplo aqui em neste momento em 2016 29 de outubro de 2016 a Hillary aparecia na média do Real Clear Politics 4.6 pontos na frente acabou tendo 2.1 você vê ela tava pior do que as pesquisas diziam a gente sabe as pesquisas sempre roubam pra eles o Biden terminou com 4.4 4.5 aparecia em 2020 com 7.4 esse é o resultado que a gente tá com Trump mais 0.1 então você deve pode imaginar duas coisas primeiro que o Trump provavelmente não tá com 0.1 a mais deve tá com se eu chutar aí uns 2 a mais segundo que ele podia até tá com menos 2 que ainda assim ele seria presidente então é uma vantagem que aparenta ser muito boa a gente não sabe porque a gente não sabe as mudanças que os institutos fizeram se eles estão melhores ou não etc etc podem errar pro lado do Trump dessa vez eu gosto muito do Tip Insights no tracking diário do Tip Insights eu trago sempre aqui os apoiadores do Paulo Figueiredo show tem ele completo em português no site o Tip Insights dá uma vantagem de um ponto da Câmara sobre o Trump de novo no voto nacional então ali é um empate técnico você viu que essa semana o Trump chegou a passar um pouquinho à frente depois a Câmara passou um pouquinho à frente é possível que amanhã volte a ter empate a gente teve dois dias de empate 48-48 agora a Câmara 48 Trump 47 de novo volto a dizer esse seria um cenário de vitória do Trump só que ainda que nesse cenário a Câmara tenha vantagem o Tip mostra pra gente algo interessante esse gráfico aqui mostra que o apoio do Trump e da Câmara em diversos grupos demográficos a gente pode ver que o Trump cresceu oito pontos entre os negros segundo essa pesquisa que historicamente votam em proporções avassaladoras no Partido Democrático entre os suburbanos que também costumam favorecer o Partido Democrático a Câmara cresceu 3.1 pontos entre os eleitores perdão 3.1 pontos ela cresceu entre os eleitores rurais que é um normalmente esmagadoramente republicano no Polimarket lembram do Polimarket as pessoas Polimarket é um mercado de apostas isso não é uma pesquisa mas no Polimarket as pessoas continuam apostando avassaladora esmagadoramente na vitória do Trump sobre a Câmara com 63.3% apostando que ele vai levar as eleições contra 33.7% da Câmara ou seja virtualmente dois terços das pessoas apostam que o Trump vai levar as eleições e o que significa dois terços o que é isso Paulo se vocês forem olhar os números aproximadamente já foi apostado um bilhão de dólares na vitória do Trump só no Polimarket um bilhão de dólares então o que a gente pode dizer é que o Trump está digamos assim com a taça na mão é o melhor momento do ponto de vista eleitoral que ele teve em qualquer uma das suas três campanhas não dava para imaginar que ele pudesse bater a Câmara Harris no voto popular eu quando tive nos estúdios a gente vai fazer uma cobertura especial das eleições no no estúdio no Sam Sturys em Orlando três painéis LED Alan dos Santos vai estar lá Flávio Quintela estava lá conosco e ele falou eu acho que o Trump vai bater a Câmara Harris no voto popular eu falei para ele sai daqui vai bater os republicanos não ganham nunca no voto popular vai ganhar no colégio eleitoral isso a gente acha mesmo mas no voto popular eu acho que vai bater no voto popular a gente chama ele de louco agora as pesquisas indicam que o Trump tem enorme chance a média das pesquisas diz que o Trump vai vencer no voto popular e o que eu acho mais estranho nessa história isso isso pra mim é o sinal mais interessante de tudo isso é que várias organizações de esquerda simplesmente desistiram de fazer pesquisa faltando mais de uma semana para as eleições o New York Times divulgou o que ele chamou de pesquisa final a dez dias das eleições vocês conseguem imaginar isso dez dias antes do segundo turno a Globo para de fazer pesquisa a Folha o caso a CNN também desistiu de fazer pesquisa mais de uma semana volta esse último gráfico para mim Matheus por favor desistiram de fazer pesquisas não não é perdão o penúltimo gráfico do Real Clear Politics aquele tem um monte de instituto perdão o último gráfico Matheus falha a minha tem um monte de pesquisas esse obrigado vejam vejam que loucura por que que eles pararam a última pesquisa da CNN foi feita do dia 20 de outubro ao dia 23 deu empate a esquerdista CNN essa pesquisa chegou a dar 14 pontos de vantagem para o Joe Biden em 2020 eles mentiram assim sem pudor seria a maior vitória da eleição americana chegaram a dar 14 pontos de vantagem para o Joe Biden em 2020 14 ele acabou tendo 4 empate não vamos mais fazer pesquisas o New York Times de 20 a 23 mesma data pesquisa empate resultado não vamos fazer mais pesquisa por que porque para esses caras reportar a vitória do Trump além de ser como a gente viu no caso do Washington Post além de ser muito ruim e doloroso para eles é absolutamente ruim para o leitor ninguém quer ver notícia ruim eu confesso muitas vezes eu tenho que trazer notícias ruins mas eu sei que se eu começasse a trazer notícia aqui de que o Trump estava perdendo se fosse esse o caso e eu tivesse que reportar isso que às vezes é da vida digamos se eu for fazer o Paulo Figueiredo show de semana que vem se o Trump perder ninguém vai assistir como vários de vocês abandonaram quantos amigos quantas pessoas me encontram na rua e falam assim Paulo se eu tivesse pode tirar Mateus Paulo eu assisti a você todos os dias mas depois que o Bolsonaro perdeu eu parei de acreditar nas eleições parei de acreditar na política não assisto mais nada é normal as pessoas querem ver as notícias que elas gostam elas querem ver as notícias que deixam elas satisfeitas então não tem por que o New York Times gastar uma grana numa pesquisa que vai dar o Trump pra frente que não tem como mentir liberdade de expressão sufocada como nunca antes eu avisei expulso censurado minhas redes apagadas meu passaporte cancelado contas congeladas exilado do Brasil e não parou por aí quando Donald Trump deixou a presidência em 2021 eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecidos e tudo se cumpriu famílias destruídas escolas e universidades tomadas a mídia e redes sociais manipuladas a geopolítica global está em chamas nos Estados Unidos no mundo e no Brasil e você está vivendo o caos mas você sabe realmente o que está acontecendo alguns desistiram outros querem lutar mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente está lutando é tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando você acha que está lutando uma guerra local mas e se eu te disser que essa guerra é global eu sei o que está acontecendo e decidi que vou lutar até o fim mas eu não posso vencer essa guerra sozinho eu preciso de você eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo eu já formei um exército de mais de 6 mil alunos nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil agora nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização essa é a última turma e portanto sua última chance de fazer parte desse grupo o fim da América e do mundo como conhecemos essa é a sua última chance de se preparar a ver é a sua alta de a a luta la e a a